Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Crochê da Gil. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Gilmara, já aproveito aí e peço para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha para mim, comenta, compartilha os vídeos aqui do canal. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz para o ateliê, tá? Eu sei que tem muita gente que fica perguntando para mim o tamanho dos saquinhos que eu uso para as embalagens, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que eu comprei para o meu ateliê e vou falar também dos saquinhos de embalagens, tá bom pessoal? Então, olha só, vou começar mostrando para vocês algumas coisas que eu achei útil aqui para o meu ateliê e que eu comprei, tá bom gente? Olha, eu comprei esse grampeador, tá? Para quando for encomenda, eu já grampeio a embalagem e aí a pessoa já leva a encomenda dela bem arrumadinha, né? Quando é pronta a entrega, a gente costuma colocar o durex porque daí o cliente pode estar abrindo para olhar e tudo, mas encomenda, então, eu preferi estar fechando aqui com o grampeador. Comprei também este furador aqui, olha, que é furador de tag, né? Até mandei imprimir aqui, olha, algumas tagzinhas que eu vou estar colocando os meus trabalhinhos, né? Então, com este furador, eu furo, né? No meio da tagzinha para estar amarrando aqui com um fiozinho de barbante ou com algum outro tipo de amarradorzinho que a gente queira, né? Então, eu achei bem útil, tá? Não vou lembrar o preço agora, então, não vou saber dizer para vocês precisamente quanto que eu paguei, tá? Comprei também aqui, olha, os post-its para mim estar colando na parede, né? Lembrar de quando for encomenda, alguma coisa. Eu acho bem interessante ter esses post-its aqui porque ele tem a colinha só aqui, olha, então, a gente pode estar colocando ele assim. Vale muito a pena investir nisso daqui porque ele é um lembrete muito bom para a gente. Aí, gente, olha, comprei também esse bloquinho aqui, olha, até já usei alguns, né? Eu queria aquele da amarelinha, sabe? Tipo aquela nota promissória, porém, onde eu fui comprar lá eu não achei. Mas vale também porque aqui eu coloco o valor que a pessoa adquiriu, né? Aqui eu coloco o que ela levou, aqui eu coloco o meu nome, aqui de novo eu coloco o valor, e aqui eu coloco para mim a descrição, para mim saber o telefone da pessoa e tudo mais, né? Então, é bem válido esse daqui também. Aí, gente, olha que mimo esse daqui, ó, esse carimbinho aqui eu não comprei, tá, gente? Esse carimbinho eu ganhei da minha irmã, olha só, é crochê com amor. Eu ganhei da minha irmã esse carimbinho, gente, até já usei ele aqui, ó. Vou deixar passando para vocês, tá, o site da onde ela comprou, para quem se interessar, né? Tem muita coisa legal lá de carimbinho, ó. Aí eu ganhei o carimbo dela e comprei daí a almofadinha, ó. Para estar, é, a almofadinha, né, para estar colocando aqui, já vem com a tinta, já bem certinho, para estar carimbando daí, ao invés de estar usando as tags. Então, eu até já fiz alguns meus trabalhinhos, recortei o tamanho que eu queria e fiz com o carimbinho e ficou muito legal, gente. Nessa almofadinha aqui, eu paguei, eu paguei R$4,50 nessa almofadinha aqui, tá? Porque a Gislaine me deu o carimbo, né? E aí, eu fui e comprei a almofadinha, olha. Então, vale a pena também estar investindo. Olha que gracinha. Crochê com amor, olha. E aí, ele vem assim, e aí você coloca na almofadinha com tinta, né? E pode estar carimbando aí, quem não quiser estar fazendo as tags. Como eu já tenho essas tags prontas, né? Então, eu vou estar utilizando elas ainda. E aí, também, gente, olha só. Comprei também embalagens, olha. Comprei... Eu comprei essa embalagem aqui, tá? Veio um pacote com 100 unidades. Ela é R$35,00 por R$45,00. Até peguei aqui pra vocês verem mais ou menos, ó. Eu acho que pra embalar até dois tapetinhos, cabe aqui. Nesse tamanho aqui, olha. Achei bem bacana. Eu paguei R$14,00, tá, gente? O saco com 100 unidades. E aqui, essa outra embalagem, é R$40,00 por R$60,00, ó. Veio R$67,00. E esse daqui já é bem grandão. Esse daqui, eu acho que dá pra gente estar embrulhando jogo de cozinha, jogo de banheiro, né? Ele é bem grande, ó. E eu paguei também R$14,00 nesse pacote aqui, ó. E aí, eu comprei também sacolinha plástica, gente, olha. R$40,00 por R$50,00. Pra não estar entregando, né, os trabalhinhos da gente só no saquinho. Aí, eu vi lá as sacolinhas. Tem gente que faz sacolinha personalizada. Eu acho lindo, né? Mas, no momento, eu não tô podendo. Então, ó. Até tirei algumas aqui pra vocês estarem vendo, ó. Então, de repente, se for encomenda, dá até pra estar marcando o nome da pessoa aqui na frente da sacolinha, né? Pra gente não se perder. E, ó, é um tamanho bem bom. É R$40,00 por R$50,00 a sacolinha, ó. E, gente, deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar o preço, mas não ficou caro, gente. Não ficou nem R$5,00 esse pacote aqui com esse tanto de sacolinha que eu comprei, ó. Até já tá aberto, porque eu já andei usando alguns. Então, essas foram as minhas comprinhas pro ateliê. Ah, e aí, por último, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pelo Mercado Livre. Chegou e eu já estou usando. Olha só, minha gente. Eu comprei um tripé pelo Mercado Livre. Olha só. Foi meu cunhado que comprou pra mim, porque eu não sei mexer nessas coisas, né? E ficou em R$120,00, minha gente, esse tripé. Ele é um tripé profissional pra celular, olha. É pra câmera e também pra celular. E aí, como eu tinha que pagar o frete, né? Ficou, então, R$140,00 esse meu tripé aqui. Ele demorou três dias pra chegar. Ai, mas pra mim tá sendo uma mão na roda, porque é muito bom. Olha, ali ele vai até 1,20m, mas onde esse negocinho preto aí é a regulagem dele, ó. Então, a gente vai deixando ele do tamanho que a gente deseja. Eu gostei muito desse tripé aqui, tá? Me ajudando bastante. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Bem rapidinho aí, mas que eu queria estar mesmo dividindo com vocês, né? Mais essa comprinha pro ateliê. E espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu joinha pra mim. Vem fazer parte da família crochê da Gil. Pra quem ficou comigo até agora, um beijo. Minha gratidão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.